Olá, seja muito bem-vindo ao Cidade News, levando boas notícias para você e para toda a nossa família Igreja da Cidade. Meu nome é Felipe Araújo e eu trago aqui os destaques dessa semana. Vamos lá, olha que especial, a plataforma Church Online já está no ar. O que é isso? É onde agora está todo o nosso conteúdo do Campus Online, celebrações, células e muito mais. Você pode interagir agora conosco e ter uma experiência mais profunda e mais completa com o nosso Campus Online. A nossa série de mensagens Fé Vitoriosa continua, todo domingo presencialmente às 9, 17 e 19 horas aqui no Campus Colina. Venha, venha com a sua família, se você estiver pronto para vir, nós estamos prontos para receber. E na quinta mensagem o tema será Alivia a Minha Dor. Quer saber o que é uma fé poderosa, uma fé cristã? Venha para essa série de mensagens e com certeza você vai entender e ser abençoado. As celebrações online ainda continuam às 11 e 18 horas no nosso canal Igreja da Cidade Online. E o tema da mensagem é Casamento na Bíblia. Com certeza você vai abençoar o seu casamento. E ainda você pode enviar para os seus amigos para que eles também sejam abençoados, impactados e transformados. Vida e Finanças Saudáveis é o nosso curso de finanças. A Igreja da Cidade pensa em você e no seu orçamento familiar. Então você pode entrar lá no site igrejadacidade.net barra discipulado, fazer a sua inscrição. E eu tenho certeza que isso também vai transformar a realidade financeira da sua casa e vocês serão prósperos e reinarão em vida. Nós voltamos com as atividades dos nossos seis esportes. A Igreja da Cidade pensa na sua saúde e o Ministério Cidade Esportes está ativo novamente. Você pode entrar lá no nosso perfil do Instagram, cidadesportes, arroba cidadesportes e saber quais modalidades estão disponíveis. Bem, esses foram os destaques da nossa semana. Interaja conosco, nos siga nos nossos perfis, Facebook, Instagram, Twitter, lá no canal Igreja da Cidade Online. Fique por dentro de tudo, participe, se envolva. A Igreja da Cidade é a sua família onde você estiver e uma família para pertencer. Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto